Amazônia implacável. Não tem ninguém que ir lá não? Ali pertinho está a base, você me viu? É pertinho ali, dá um mil metro para cima. Para lá? Não, para cá da ponte. Valeu, obrigado aí. Eu não quero nem imaginar como seria esse areão seco. Seria areão? Se molhado já é difícil, imagine seco. Como diz ainda bem que estamos com os cravudos, com os 100% off. Que ele agarra, ele agarra. Vamos lá. 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 Esses sãoatori de ang alley. Vamos lá! Eu já achei que era aqui O homem não falou que era 80 quilômetros Então, é desse tipo de alagamento O que a gente falou nos vídeos anteriores Esta é a região dos alagamentos É As madeiras aqui, eles não é economizatória não Acho que chegou a hora do gelé Molhar os pezinhos Então, eu tinha começado a fazer as imagens mais do alto Com o pau de selfie Mas O pau de selfie quebrou Então vamos só na mão mesmo Vamos voltar para as imagens Tradicional O minho é o mais fundão Não tem fundo aqui Ô louco Ó, o barulho gostoso Não tenta fugir dos buracos Não tem fundo aqui Não tem fundo aqui Inscreva-se E eu não estou precisando andar Eu não sei se eu Fico feliz ou fico triste Eita, pega Acho que chegamos na lama Que nós estávamos esperando Demorou muitos dias Para nós chegarmos nesse Esse local Que nós estávamos procurando Mas sabe por que? Porque estamos chegando no Amazonas E no Amazonas sim tem lama de verdade Achamos o desvio E olha um pouquinho de estrada boa Mas logo vem uma ponte Que já não é tão boa Ai Quer ajuda? Então você Precisa de ajuda Você buzina Você avisa Hoje o tempo está até bom Para viajar Está ameno Está fresquinho Sem chuva Sem sol Está Meio anuviado Mas está bom A estrada melhorou A estrada melhorou Pegamos um pedaço agora De cascalho E nós estamos bem E nós estamos bem Sempre tem um atalho Eu não queria se equilibrar ali Agora é fundo Opa 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 Cavalinho Ainda bem que não é areia Movediça Está durinha Está durinha Está durinha Está igual cascalho Está igual cascalho Eu por enquanto estou curtindo Nós não compramos nenhum terreno Ai Não fala Porque sua boca é santa Foi igual naquele dia do caminhão Até hoje pessoal Ele me culpa Por causa que aquele caminhão apareceu Até hoje Olha lá embaixo Lá embaixo tem bicho Você não acredita em mim não? Não Um pela ponte Pelo menos essa daqui já é bem feitinha Até pega Um rio gigante Tinha Lá em cima Aham Olha lá Ainda segue mais Aqui por ser região de madeireiro Tem madeira da lava na estrada Aqui acho que eles estão tentando fazer uma estrada só de madeira Pelo jeito Porque o que tem de madeira na estrada Não é brincadeira O que? Fugiu da toleirão? Alô Opa Bom Oi Bom dia Não me faça isso Aí Alina é melhor você aí? Ficou bom pra mim Rui pra você Fala aí que não é a gente aí pra você passar Não acho que aqui dá Tô esperando que tá torto Bota tudo de patorar Não é a gente aí Muita 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 Cadê você? Deixa eu ver você é uma queda miserável essa foi da hora da hora da hora não tomou banho hoje não quer dar banho hoje ó show de bola em show de bola olha o jeito que ficou a barba dele tomou água não show de bola ai jesuizinho gelé está passeando na lama hoje né gelé eu passei na lama com o cacete eu estou tomando banho na praia é grande praia rio de janeiro ó bicho bruto do cacete vai vai bruto comer até água de lama caralho estamos aqui ó 180 indo para transamazônica e esse banho de mar vamos dedicar aí a adriana e o renato melo de santa rosa rio grande do sul e o nosso grande amigo aí jonathan veltre e a esposa fernanda em de pinhauzinho então curte o nosso banho no rio é muito rio é o rio da barba não eu não quero tomar banho hoje não eu falei que eu só ia fazer isso na 319 você falou que ia fazer aqui é é é é bom já deu um sinal de que vai é 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 o é é o Um, dois, três. E deu. Molhou o que que você falou? Molhou tudo. E ela falou que molhou a tal da escovinha, não sei da onde ali. Que aí não adianta. Só no tranco. Bora. Agora como pós-queda já tá melhorzinho a estrada, agora eu vou em cima. E o meu porquinho aqui, ó, tudo sujinho. Vai ficar todo cinzento. Não ficou nada, vai tomar banho ali agora, não viu? Agora ele falou que vai procurar um rio pra ele tomar banho. De verdade. Tirar a lama, tirar o cinzento. Pessoal, não me condene. Eu dei risada porque foi engraçado. Eu tenho certeza que vocês vão estar rindo aí em casa. O rio que achou não tem água. O rio que achou não tem água. Vai nesse mesmo? Claro. Vai lá, neném. Vai lá, neném. Tchau. 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 Tchau.